Olá, queridos borogodeiros! Hoje eu trago pra vocês o projeto Blef Hunters na edição 5. Sim, já estamos no quinto livro e... Cidade das Almas Perdidas, de Cassandra Clare, é o lido do mês, então vamos conversar um pouquinho nesse book talk. A Lau, do canal Nossa Na Fala, está um pouco atrasada com relação à gravação dos vídeos, porque ela está com probleminha na câmera dela, mas até o mês que vem ela já vai ter postado todo o conjunto da obra aí que vocês, seguidores dela, devem estar querendo, tá bom? Vamos conhecer e conversar brevemente sobre os pontos altos dessa obra aqui. O livro vai começar dando destaque para o sumiço de Jace, por quê? Ele não está mais lá em cima com o Sebastian, que deveria estar morto, ele desapareceu e a Clare vai ficar completamente desesperada, porque o Jonathan, ou o Sebastian, é um perigo imenso para todos e ele levou o seu amado. E o sumiço dele vai deixar ela em xeque com relação à Klaive, ela vai passar por uma série de julgamentos, mas vai acabar sendo liberada e vai então partir em busca do seu querido Jace. Uma jornada um tanto quanto sozinha e bem insana. Afinal, Jace já está sumindo há duas semanas e a Klaive decidiu que existem outras prioridades maiores do que encontrá-lo. Acontece que nesse livro aqui, o Sebastian e o Jace estão conectados de uma maneira irreversível, ou até, então, imaginado irreversível, porque eles estão geminados. Então, se um morrer, o outro morre. Se um se cortar, o outro também vai sangrar e isso é vida para eles. E como eles foram geminados, não é que nem a relação para a batalha, onde existe esse vínculo, mas cada um tem o seu livre-arbítrio e a possibilidade de fazer o que quiser. No caso do Jace, ele fica subjugado ao Sebastian, então ele concorda, feliz e contente com tudo que ele pede ou faz. E é esse Jace, muito subalterno e feliz demais, que Klaive encontrará quando for em busca dele. Ela terá um contato direto com o Sebastian ali, porque ela teoricamente se aliou a eles, mas ela está só meio que fingindo para conseguir tirar o Jace dessa posição terrível. O Sebastian, falso como ele é, e ardiloso e demoníaco, vai tentar convencê-la de que ele realmente é uma pessoa boa. Afinal, ele usou o sangue de Jace, então é um pouco... ele absorveu da bondade dele, né? Mas vamos entender que é tudo mentirinha, como sempre. Para tentar tirar o Jace dessa enrascada, enquanto a Claire vai estar lá, super perto dele, mas ao mesmo tempo e distante, os outros coleguinhas aí, Caçadores de Sombra ou Magnus, vão tentar tirar esse vínculo dos dois através de feitiços. E eles vão invocar demônios e anjos até conseguir obter o que eles precisam, se é que isso vai dar certo. Mas o Simon também vai ajudar e ele vai ser muito importante para auxiliar a Claire nesse momento que ela está à distância, mas mantém certa comunicação com ele. Teremos muito de Simon e Izzy aqui nesse livro. Finalmente, eu gosto muito dos dois. Para mim, eles são um casal perfeito, um casal maravilhoso, um casal que eu gosto demais. Eu não gosto tanto do Jace e da Claire, mas o Simon e a Izzy moram no meu coração. E eles vão ter um momento, assim, de realmente começar a assumir os sentimentos que tem pelo outro. E o que isso pode ser? Será que é sua amizade ou será que é um relacionamento de fato? A Izzy vai começar a derrubar as barreiras que ela colocou em volta dela e perceber que o Simon pode ser alguém que vai completá-la da maneira que tem que ser. Mesmo ele sendo um vampiro e ela uma caçadora de sombras. O Alec vai ser completamente pilhado nessa obra aqui porque ele é mortal e o Magnus é imortal. E ele não vai querer envelhecer enquanto o Magnus vai estar lá ainda maravilhoso, lindo, na flor da idade, digamos assim. Então ele vai fazer uma associação ali com a Camille, mas ele, logicamente, não vai dar cabo dessa situação porque ele compreende que você tem que aceitar do jeito que a pessoa é. E isso vai gerar certa repercussão no relacionamento dos dois que pode ser bem negativa. Também tem a Maya, que não sei se vocês lembram, é a loba que antes namorava, ficava, pegava o Simon. Ela vai, então, agora ter um relacionamento com o Jordan, vai começar a perdoá-lo por ele tê-la transformada no passado e o sentimento que os dois têm um pelo outro, apesar de tudo que eles viveram, ainda é grande. E é legal de se ver também essa parte da história que fica meio que secundária ali, mas é gostosa. A verdade é que uma grande guerra sombria está se encaminhando e algumas pessoas já fizeram as suas parcerias, as suas associações e o risco é iminente. O próximo livro, com certeza, vai ser regado de muita guerra, muito sangue e novas descobertas. Tô ansiosa porque é o último da série, então promete diversão garantida. Todo mundo que leu falou super bem. Pra algumas pessoas, esse livro aqui é um dos mais fracos da série, mas eu discordo. Eu achei que é um livro muito bem escrito, ele tem uma proposta um pouco diferente dos outros e ele não vai ficar naquela coisa de muitas guerras e muito sangue, teremos poucos embates físicos, assim. Mas eu acho que ele é um pouco mais de estratégia pra gente ter um panorama geral do problema que eles enfrentaram e enfrentaram. Então eu dei quatro estrelas e a parte com maior destaque pra mim é o relacionamento da Izzy com o Simon. E eu fiquei bem abalada com a situação do Alec com o Magnus, tô meio com medo do que vem por aí. Espero que vocês tenham gostado desse Book Talk bem breve. E lembre-se de deixar aquela curtida que ajuda muito na divulgação do canal e compartilha esse projeto porque estamos no rumo aí na reta final. E após a finalização do último livro, nós teremos brindes para quem participou com afinco do projeto, postando fotos no Insta ou comentando no Twitter. Então vamos logo e mês que vem tem fechamento. Me sigam então nas redes sociais, sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Bregodó e no Snapchat. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê em um próximo vídeo. Beijo, fui!